Será que ele cabe mesmo? Não sei, porque... É, não sei se cabia. Na verdade, não sei se cabia. Ó, engage, engage! Exato, vai ter luta, pode ser uma luta até do jogo, hein! Dependendo de como terminar. Nossa! Olha só a primeira liberação! Vai o atrás do outro! Acabou, acabou. É tiro! É o peão da casa própria com o revolver! Luta! Enquanto isso a Nívia tenta sair, o quadra kill é inigente! Vai garantir o quadra! Será que vai ter penta? A pobre tá lá em cima! Dá o penta! Dá o penta pra eles, não liga! Dá o penta! Tem que buscar, tem que buscar o penta! O Ramos chegou, o Lord Seba faz a boa pra nós, mas não! Eles são monochaper, eles sabem jogar League of Legends! Eles vão pra vitória e o Cauã não doa mais 500, galera! Meu Deus, Filipope, dá o penta, seu final! Dá pra dar, dá pra dar! Dá em 15 secs! 15 secs! Olha lá! Vamos ver! Tá dando, tá dando, tá dando! Vai, 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 vai! Vai dar, vai dar, vai dar! Penta! Penta! Kill! Do glad! Che, che!